Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no corpo E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com a Jax cozinhando o hit centro-toso As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro Uai, seu app de vídeos curtos